Tá gravando. Tá piscando, tá gravando, malandro. Fala, rapaziada. Tamo saindo agora de São Paulo. Rumo a onde, moleque? Rumo a BH, hein? Rumo a BH. Vamos saindo agora, 8 horas da manhã, mas rapidinho a gente tá lá, eu acho. 7 horas de viagem, tamo lá. Cadê o grau? Quero coxinha! Cadê o grau? E o pão de queijo? Comeu um bagulho aqui que tá foda, hein, mano? 4 horas de viagem, né, moleque? Como é que é? É, já andamos bastante já, agora vamos comer um pão de queijo ali, né? Só pra dar uma sustentada. E logo, logo a gente tá em BH, mano. Vou comer um pão de queijo, uma coxinha, fila. Caralho, mano. Tomei pra caralho, tipo. Rapaziada, o trânsito pesado, hein? Trânsito pesado na chegada aqui em Betim. Apesar que tem tempo ainda pro jogo, mas tá foda, velho. Meia hora parado nessa porra aqui. E eu pensei que só São Paulo tinha trânsito? Não. Todo lugar tem trânsito. Vamos ganhar, porco! Chegamos aqui, tá tudo escuro, hein? Chegamos no Mineirão agora, hein, rapaziada? Não dá pra ver nada, rapaziada. Mas aqui tem uma concentração, alta concentração de palmeirense. Alta concentração. O portão ainda não abriu, nós estamos esperando pra abrir o portão. Daqui a pouco nós estamos adentrando, hein, rapaziada? Estamos adentrando, hein? Estamos adentrando. Acabamos de chegar, já vamos entrar. Mira! Tchau, tchau! Chupa Bariada! Chupa! Chupa! Aê Marinha! Nossa família! Aê! Filha da puta! Adentramos, hein! Já adentramos! Ô Pardinho! Ô Pardinho! Já pediu? Estamos aqui dentro, Jaime! Morra o rolê do caralho pra chegar nesse estádio aqui. Mais de 8 horas andando, tá bom? Aê! 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 Eles estão caladinho! Tá caladinho! Aê Marinha! Vai tomar no cu! Aê Marinha! Vai tomar no cu! Aê Marinha! Vai tomar no cu! Aê Marinha! Aê Marinha! Aê Marinha! Aê Marinha! Aê Marinha! O seu pai vai ser uns corpos! Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras Palmeiras, meu Palmeiras Aplausos Sou Palmeiras A mancha é guerreira O meu time é vencedor Minha torcida é o terror Tu e seu campo Ae! Itali, talipoco Itali, talipoco Itali, talipoco Itali, talipoco Itali, talipoco Itali, talipoco Aplausos 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 Final de primeiro tempo O Palmeiras fez o gol ai no começo Mas infelizmente deixou os caras empagar Aplausos 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 O Brasil é um milhão da puta! 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 O Brasil é um milhão da puta!